Eu recebi algumas mensagens, tanto por e-mail como por Instagram, acho que recebi inclusive algumas por intermédios de amigos e a maioria delas dizia, Paulo, você ainda não tocou nos vídeos nem em lives sobre a eleição americana, você está em silêncio? Por quê? E uma parte dessas perguntas vinham com uma provocação dizendo a seguinte coisa, olha, a Gabiru Piolho, a loira que faz live falsa, mais falsa do que ela própria, ela está falando barbarismos sobre a eleição americana e sobre análise dos Estados Unidos, se você não fizer alguma coisa, vai ficar essa versão tosca e estúpida de uma menina de sétima série que está ocupando espaço na imprensa. Quando eu recebo esse tipo de provocação, eu ponho a mão na cabeça e falo, ô meu Deus do céu, mas será que não há outros para fazer esse serviço? E aí eu fui pesquisar sobre o que estava acontecendo aí na cobertura das eleições americanas e notei que, notei que aquelas pessoas que faziam as análises anteriormente, ou estão caladas ou simplesmente faleceram, algumas faleceram já faz tempo e eu não me dei conta, e outros faleceram recentemente. Clóvis Rossi não está mais presente entre nós, outros ficaram velhos, e aí eu me senti na obrigação de entrar nessa seara. Até por conta, né, de uma razão profissional, quer dizer, eu sou diretor de um centro de estudos em filosofia americana, fui um dos introdutores do Horton no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos em centro de pesquisa. Bem, o que eu vou dizer para vocês não é absolutamente nenhuma novidade, o que eu vou tentar dizer para vocês é que esta é a primeira campanha americana realmente nova, está tudo de pernas para o ar. Em outras palavras, nós temos, nós vamos ter uma campanha entre democratas e republicanos, mas pela primeira vez o Partido Republicano não se apresenta como Partido Republicano. Quer dizer, esta é a grande novidade desta campanha. Você pode me dizer, é, Paulo, mas na vez passada, os republicanos também estavam divididos, não queriam o Trump, mas eles engoliram. Desta vez, não mesmo. Todas as lideranças tradicionais dos republicanos não podem ver o Trump nem pintado de ouro. Há até um certo sentimento no partido de que seria melhor os democratas ganharem, deixar o Trump no ostracismo passar, para depois, então, os republicanos reorganizarem o partido num sentido da sua volta às suas tradições. Qual a tradição dos republicanos? É preciso entender a política americana a partir de um detalhe básico que a gente só consegue se dar conta quando a gente vai lá atrás em dois autores chaves para entender a América. O primeiro deles é Karl Marx, o segundo é Tocqueville, o alemão e o francês. Numa carta a Lincoln, pela sua vitória na segunda eleição, Marx escreve, cumprimentando Lincoln, a partir da Primeira Internacional, a partir da Organização dos Operários. E ele diz que cumprimentava o presidente americano que havia lutado pela libertação dos escravos e que todos os trabalhadores do mundo iriam seguir as tendências dos trabalhadores do país da bandeira listrada. Marx entendia que a maneira como o movimento operário se colocasse no polo mais desenvolvido do capitalismo seria a maneira como o movimento operário iria se colocar no mundo todo. Marx acertou em grande medida nisso, porque, apesar da Revolução Russa, uma boa parte dos trabalhadores seguiram pela social-democracia do mesmo jeito que uma boa parte dos trabalhadores americanos seguiram pelo socialismo democrático e não pelo bolchevismo. Esta é a primeira observação. A gente tem que entender que o liberalismo americano, na sua versão que está dentro do Partido Democrático, ele representa os setores trabalhadores dos americanos. Ele é, digamos assim, um primo do Partido Trabalhista Inglês e um primo do movimento operário europeu que seguiu pela social-democracia. Ainda que o movimento operário europeu tem uma entrada, o movimento operário europeu tem uma entrada na história a partir de um capitalismo que se põe contra um feudalismo, enquanto que a América tem uma entrada na história a partir de um capitalismo que se põe como capitalismo. De modo que as coisas na América foram muito mais rápidas, dado a falta de passado na América. Este é o primeiro dado. O segundo dado é de Toqueville. Toqueville alerta para um detalhe, um pequeno detalhe, parece que é desimportante, mas faz muita diferença. É que Toqueville diz, os americanos não leem filosofia, mas eles não precisam, porque a prática deles é filosófica. Eles fazem tudo de maneira a seguir a sua própria razão. Então, eles são cartesianos. Eles são cartesianos porque eles fazem tudo obedecendo a sua própria razão. Eles seguem a eles mesmos individualmente. Esse individualismo americano é desconhecido na Europa. Esta é uma característica muito forte nos Estados Unidos. O culto ao indivíduo. Ele é tão forte que ele cria a sua própria antítese, que é o comunitarismo americano. O americano faz de tudo para preservar o comunitarismo, a paróquia, o mundo em volta da igreja, a escola participativa, o aluno que tem que participar do grêmio da escola, a ideia da escola ligada aos pais. Há todo um investimento na ideia de comunidade e na ideia de ajuda mútua exatamente para se contrapor a um liberalismo exacerbado e ao individualismo exacerbado do self-made man americano. Se a gente pega esses dois detalhes, a gente entende a velocidade do capitalismo americano e, ao mesmo tempo, esta aparente contradição, e às vezes contradição mesmo, entre um espetacular comunitarismo americano junto com um espetacular individualismo. com esses apetrechos culturais, um movimento operário que não tem passado feudal, que nasce junto com o capitalismo e olha para trás e não tem nada, e, junto disso, um individualismo associado a um comunitarismo, isso molda uma forma de agir que tem uma, digamos assim, uma prática de democracia muito forte na forma de agir. É como se o americano tivesse, a partir desses três elementos, um ethos, ou seja, a ética americana, o fruto do ethos americano é ter que conversar. Nós temos que conversar, nós temos que... Primeiro que nós não podemos olhar para o passado porque nós não temos passado. Nosso passado é nada. Nós não temos um mundo antigo nem um mundo feudal para olhar. Nós já nascemos modernos. Então, o americano olha para frente. Mas ele olha para frente e ele quer se comportar individualmente, mas ele sabe que se ele se comportar individualmente ele não constrói uma nação. Então, ele se apoia num forte comunitarismo. Então, ele precisa conversar. Conversar, 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 convencer os outros. A arte do convencimento está associada a uma prática democrática que está enraizada na sociedade americana. de modo que o americano não vê, não consegue ver, não consegue entender que nos outros lugares a democracia possa ser um regime de governo. que um país possa ir para uma ditadura ou para um totalitarismo e depois voltar para uma democracia. Não. O americano acha que se um país foi para uma ditadura ou para um totalitarismo, ele saiu do eixo civilizatório. Ele saiu do próprio mundo moderno. Ele aboliu as relações que permitem com que a gente seja civilizado. De modo que todos os candidatos americanos, eles precisam ser, antes de tudo, democráticos. Senão, eles são de onde? De Marte. Eles não são da Terra. Quando eu tentava explicar a ditadura brasileira para os americanos, alguns diziam, mas não estão entendendo isso. Mas, ditadura, mas... E a... Então, mas como que você se formou? Né? Você... Não, me formei. Mas, se teve ditadura, se teve totalitarismo lá, autoritarismo, então as pessoas pararam de estudar. E não, não para. Quer dizer, para eles, quando você entra nesta via que sai da democracia, você sai da civilização. Então, os candidatos americanos por conta dessa tradição de conversa, de conversa e de conversa, por conta dessa tradição de não ter, não poder olhar para um passado feudal, ter que construir sempre o novo, ter que negar o velho, negar a Inglaterra, a mãe Inglaterra, e ter que conversar e conversar, porque o individualismo tem que ser temperado pelo comunitarismo. Essa prática democrática está enraizada, de modo que ou o político conversa, ou ele não é político. E conversar significa o quê? Ir de casa em casa, de porta em porta, de colégio em colégio, de ginásio em ginásio, conversar, conversar. As coisas são muito feitas em escola. Não é em universidade, é escola mesmo, escola média. Ir lá, sentar com os alunos, sentar com a escola, conversar com os professores, depois ir para o ginásio de esportes e conversar com a população, conversar com a comunidade, com a paróquia. Os candidatos americanos fazem isso. Eles percorrem a América, conversando. Então, não há um embate entre um mundo autoritário e um mundo democrático, como às vezes há aqui. Aqui há até de maneira exagerada, né? Acham que o Bolsonaro é antidemocracia. A esquerda quer colocar isso na cabeça das pessoas. O Bolsonaro é antidemocracia. Ele vai dar um golpe. A esquerda aqui não entende. Não entende que nós já estamos numa fase onde muita gente da direita é a favor de democracia e o Bolsonaro também. Nós já estamos, de certo modo, há 40 anos vivendo isso e a influência americana pesa para nós. Então, o que eu estou querendo dizer é que republicanos e democratas sempre concordaram nisso. Trump sai da curva. Trump não obedece ao partido. Trump não faz a política da democracia. Trump quer impor as coisas. Trump é tosco. Trump é ladrão. E Trump isola os Estados Unidos do resto do mundo e de seus aliados. E o que é pior? Trump nega o capitalismo na sua ponta. ele volta a um protecionismo que não é próprio do mundo globalizado que os americanos ajudaram a construir. desse modo Trump sai da curva. Pela primeira vez as pessoas começam a ver que tem alguém ali né? Nós brasileiros nós entendemos o Trump. Outros povos entendem o Trump porque eles já tiveram presidentes toscos. Os americanos não. Os americanos riam de Bush filho mas não de Bush pai. Mas eles jamais imaginaram que Bush filho seria um intelectual perto do que vinha perto do Trump. Trump correu por fora durante muitos anos querendo comprar o partido republicano. E finalmente ele conseguiu. Ele não levou a velha guarda mas ele conseguiu. Ele conseguiu dominar o partido republicano a ponto dele hoje poder fazer discursos onde a não ser que eu esteja enganado mas os que eu vi ele não cita absolutamente nenhum republicano histórico nem mesmo Ronald Reagan que é o ícone dos republicanos pelo menos dos republicanos dessa nova geração. Ele simplesmente tem uma política que não é política. Ele simplesmente tem uma política onde ele diz que a América tem que se tornar grande outra vez. Mas ele já teve um mandato e ela não se tornou grande. Ao contrário ela teve um embate falso com vários países que a tornou pequena. Um conflito com a Coreia de bate-boca que tornou a América pequena. Um conflito com a Venezuela de bate-boca que tornou a América pequena. Um conflito com a China que acabou tornando a América menor ainda. Ele diminuiu a América ao começar a ter embates desnecessários. sem contar que ele não conseguiu lidar com o Putin. O Obama cortou as asinhas do Putin apenas simplesmente cortando os financiamentos para o Putin. Cortou o banco. Deposita aqui nos Estados Unidos? Não deposita mais. Congelamos a conta dele. Acabou o Putin. Nem para servir de invasor o Trump serviu. Bush pelo menos fez uma invasão no Iraque igual o pai. Contou uma mentira mas fez. O Obama manteve tirou do Iraque e foi para o Afeganistão. Quer dizer manteve o funcionamento da máquina de guerra exteriormente e recuperou a economia americana. Tanto é que ele deu para o Trump nos primeiros dois anos uma tranquilidade de governo que o Trump perdeu. Ele jogou fora. Os americanos pela primeira vez estão vendo uma pessoa estranha na disputa. Trump é um estranho e agora ele se posiciona de maneira estranha mesmo. Mesmo. Ele não tem absolutamente nenhuma plataforma de governo. O que ele vai fazer com a China que ele inventou um conflito? Ele não sabe. O que ele vai fazer com o fato de que os Estados Unidos têm uma massa de miseráveis que nunca existiu antes? Ele não sabe. O que ele vai fazer com as próprias tradições do Partido Republicano que agora ele é o candidato? Ele também não sabe. Ele não sabe nada. Ele passou na Casa Branca a fazer espetáculos e entrar em confrontos desnecessários de desgaste e o que é pior? Ele não sobre enfrentar. Ele é o único líder do mundo fora o Bolsonaro que não sobre enfrentar uma pandemia. Deixou os americanos morrerem pelo mesmo erro do Bolsonaro. Em outras palavras, ele se igualou ao pior presidente do mundo e ainda por cima pegou o segundo lugar. Porque o pior mesmo é o Bolsonaro. Nem para ser o pior mesmo. Então, tudo isso faz com que Trump chegue desgastado na eleição e pode perder. Eu digo pode perder porque é muito difícil, é quase que inédito um presidente não ter um segundo mandato nos Estados Unidos. O eleitor americano gosta de ver o presidente num segundo mandato. O americano entende que é preciso de um tempo para que a política renda. Então, normalmente ele dá um segundo mandato. Seja para democratas como para republicanos. É a primeira vez, é a primeira vez tirando o caso do Ford, que ali foi um mandato tampão do Nixon, tirando e o Carter, mas aí o Carter teve um episódio da chamada Operação no Deserto que criou uma valeta para o Carter. Mas, fora esses casos, nada fez com que o americano não desse um segundo mandato, seja para o republicano ou seja para o democrata. E pela primeira vez, agora, você tem o presidente disputando e ele corre o risco de perder para uma pessoa mais velha, que não tem pique e que vai ser eleito empurrado pelos Clinton e pelos Obama. Se isso acontecer, gente, levantem a mão para o céu. Não porque é um presidente democrata, mas é porque nós podemos ver Trump passar e talvez o partido republicano recuperar a sua história de modo a fazer com que os Estados Unidos voltem a ter uma disputa das suas tradições. Ou seja, os republicanos como um Estado que economiza, preocupado com as questões fiscais e os democratas mais preocupados em gastar com o social. Esta dualidade americana é, digamos assim, um patrimônio de uma política democrática estável. E esse estável dentro das possibilidades de estabilidade da democracia representativa. se vocês olharem a campanha do Biden, vocês vão estranhar que na campanha do Biden há vídeos do Biden homenageando o McCain, o senador McCain, que foi o adversário do Obama quando o Obama ganhou a primeira vez. Ele morreu recentemente. Não à toa. É que Biden está mordendo o eleitorado republicano. Não é dizendo, por exemplo, olha, eleitorado republicano, olha, vocês tinham líder com quem a gente conversava e agora vocês não têm mais. Talvez seja melhor vocês se livrarem desse traste que roubou o partido de vocês. É mais ou menos isso que você tem que pensar por esta via. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, você que me pediu tanto. E agradeço por ter pedido e me avisado que tem piolhos e bochechas tentando falar daquilo que não sabem. Na internet está cheio de gente que quer falar daquilo que não sabem. mas você tem que olhar o currículo, olhar o serviço, olhar a idade e principalmente olhar nos olhos e saber que aqui não tem duzentas câmeras, não tem produtor, não tem igreja por trás. Nem partido financiando por baixo do pano. Aqui somos nós aqui e você aí. Nós estamos irmanados para politizar e nos educarmos. Dá o like. Dá o like. Agora passa o vídeo para outros. Traz gente para o canal, mas não traga gente que não tem humor, que é moralistóide. Traga gente boa, gente inteligente, com a cabeça aberta para crescer. Daqui a pouco a gente volta. e volta mesmo. E volta mesmo.